Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister trazendo mais vídeo pra vocês. Gente, é o seguinte, é... já jogo o Craft Survival, né, desde quando lançou, né, vai fazer o que? Uns 4, 5 meses, né? E... galera, eu vou mostrar pra vocês uma técnica hoje, tá? É um pouquinho trabalhoso, tá? Mas dá pra pegar mochila de 15 espaços de graça, tá? Sem gastar nenhum centavo no jogo, isso mesmo, tá? Dá pra comprar mochila, dá pra você pegar mochila, comprar lá na Cidade 20 Nova, tá? Com esses cristais aqui, e esses cristais, eu vou mostrar pra vocês como é fácil conseguir eles sem você botar dinheiro no jogo, tá? O primeiro aqui, galera, é... eu dei uma travada aqui nessa parte aqui, só pra mostrar pra vocês que eu peguei, tá? Eu peguei 3 vezes hoje, sem mentira, eu peguei 3 vezes hoje esse prêmio aqui de 20 cristais. Então só hoje, aqui nessa roleta, eu peguei 660 cristais. 3 vezes de 20, né? Eu vou pegar aqui, ó, é nessa roleta aqui, galera, ó, essa daqui, ó, essa arca das visões, tá? Aqui você assiste uma propaganda e a cada meia hora você pega essa arca aqui. Eu já peguei várias coisas aqui, tá, galera? Ó, vou pegar meus cristais aqui, ó. Dá pra pegar, ó, peguei esse cinto, peguei essas armas, cera, óleo, esse suporte de ferro e por aí, vem, por aí vai. Você pega muita coisa interessante aqui, ó. Outra coisa, outro lugar que você vai te dar cristais também, galera, é aqui, ó, recompensa diária, tá? Daqui a 48 minutos eu vou pegar mais 100 cristais, tá? Então só hoje eu peguei 160 cristais, tá? 60 naquele baú, né? 3 vezes de 20 e mais 100 nessa recompensa diária aqui, ok? Aí, galera, quando vocês entrarem aqui na cidade aqui, ó, o outro local que vocês vão conseguir bastante cristais é aqui, ó. É aqui, ó, é que vocês vão pegar, ó, 3 missões por dia, ó, ó. 3 missões diárias, mas você pode fazer várias missões, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Missões aqui, galera, além dela dar XP, ela dá cristal. Ó, obtei a fada do carvão, ó, 3 cristais. Ó, 3 e 3. Então aqui, galera, aqui deu pouco, deu 9, mas tem vezes que dá 17, 18, 12, 15, entendeu? Mas aqui, ó, só aqui vai me dar 9 cristais, né? Aqui vai me dar 9 cristais, tá? Então a dica eu dou pra vocês, sempre façam o máximo que vocês puderem essas missões aqui. Além de você ganhar XP, você vai ganhar os cristais e você vai estar farmando também, tá? O outro local que vai te dar também cristais, galera, é aqui nesse camarada aqui, ó. Tô vendo que se você for matar o Mark, ele vai te dar 5 cristais, beleza? E aqui, galera, aqui que nós vamos estar pegando a nossa mochila, tá? Eu vim aqui, ó, eu vim com essa roupa aqui, ó, 16 de carisma, tá? Aqui tem mais 2 de carisma e aqui tem o 12 de carisma, tá? Beleza? Vamos tentar barra ganhar com ela aqui, galera? Se eu não conseguir barra ganhar com ela, barra ganhar pra ver se eu consigo desconto, tá? Tá vendo? Dá 2,700 a mochila e eu tô com 2,735. Lembrando, tá, galera? Essas cristais, não gastei nenhum dinheiro, foi tudo fazendo tarefa, pegando naquele baú que a gente assiste propaganda, né? Pegando no baú, pegando nas tarefas de as missões e, no caso, os prêmios diários, tá? Os prêmios diários também estão dando cristais. Aproveitem, guardem, tá, galera? Era pra eu ter pego essa mochila há muito tempo, simplesmente eu gastei vários cristais revivendo, gastei, sem querer, eu gastei 800 cristais comprando poção de cura, sem querer, eu acabei comprando em live, fiquei muito pé da vida, mas não tem problema, tá aí, ó, consegui. Agora eu vou juntar de novo pra comprar outra mochila pra ir guardando. Agora eu torcer pra não perder. Tem essa mochila aqui, galera, de 1.400, só que eu já prefiro juntar um pouco mais, e pegar essa de 15 espaços aqui. Vamos tentar barganhar aqui, ó. Não consegui barganhar, tá, cara? Essa menina aqui, galera, ela é muito difícil de dar desconto, tá? E olha que eu tô com 33, né, de carisma e ela não aceitou. Mas, enfim, galera, vamos lá, ó. Tá aí, ó, comprei. Até que, enfim, me sobrou 35 cristais. Vou continuar fazendo, vou continuar juntando pra comprar outra, pra guardar. E, ah, moleque, não acredito. Olha lá. Ah, moleque! Ah! Tá aí, galera, comprei minha mochila. Agora tem espaço de sobra. Olha, mano. Agora é juntar pra comprar, pegar outra, né, aqui, ó, de 25 espaços, ó. Aqui eu tô com 5, 10, 15, 20, ah, não. 5, 10, 15, 20, 25. Tem de 30, né, que é 25, é... É 20, tem 20 espaços e 25 espaços. Aqui, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, galera, ó. É aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem essa roleta aqui, ó. Você gasta 799 cristais, só que eu não quis arriscar. Tem a melhor mochila do jogo, que é essa daqui, ó. Tem 25 espaços e ela te dá 60 de força. Olha essa daqui, mano. 25 de espaço. Tem essa daqui, ó. 20 de espaço e por aí vai. Tem várias mochilas aqui, ó. Tem essa daqui, ó, que eu comprei. Só que essa aqui, ó, tá vendo? Ela dá 20 de vida. E por aí vai. Tá vendo, galera? Tem essa aqui de 10 espaços. Se eu conseguisse pegar essa de 10 espaços aqui, pra mim já tava valendo. Ela dá 12 de crítico, né? Mas claro que nunca vai quebrar uma mochila. A não ser que a pessoa tenha muita sorte. Deve sempre cair no piorzinho, no pior item. Mas enfim, galera. Juntei. Mas tá aí, ó. Pelo menos aqui. Agora eu tô com a mochila maior. Agora eu posso farmar de boa. Só ter que curar pra não morrer, tá? Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Uma dica pra vocês aí, ó. Guardem os cristais. Faz as missões, tá? Eu vou fazer direto. Agora que eu vou fazer mesmo. Eu tô com o inventário. Vou poder lotar minha mochila aqui. Então, façam. Juntem pra ir comprando. Pede. Vai pegando lá a barganha com ela. Ver se ela aceita, né? Eu só não fiquei tentando barganhar aqui, galera. Porque eu quero pegar lá com essa mochila. Não quero ficar me enrolando, não. Mas se você tiver paciência, vai barganhando todo dia, né? Lá, teve lá pra resetar, pra tentar barganhar de novo. Só daqui a 24 horas. Então, eu quis gravar esse vídeo pra vocês logo, tá? Pra vocês guardem. Guardem os cristais, tá, galera? Guardem os cristais. Não gastem à toa. Beleza? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Vou deixar o link aqui, tá? Do grupo do Telegram. Onde que nós discutimos sobre esse jogo. E é isso daí. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários ou me chamar no Telegram. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo Fique com Deus. Um abraço e fui!